Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World, galera vamos para mais uma caçada, vamos caçar mais um monstro que eu não caçei na série, deixa eu mostrar o equipamento, eu estou com o Esmagador do Diabo aqui, um Hammer do Devil Joe, com 1196 de ataque, menos 30% de afinidade, 210 de elemento dragão e selo ancião alto, eu estou com 7 mix com tapa-olho do dragão rei, armadura de dober, avan-braços do nerd gigante, cintura do nerd gigante, grevas de dober, e nesse set eu tenho as skills aqui, reforço de ataque, e para quem não lembra, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho mais 21 de ataque, mais 5% de afinidade, eu tenho aqui o Erocrítico nível 3 também, exploração de fraqueza nível 3, que aumenta em 50% o dano que eu acerto em partes fracas do monstro, eu tenho a skill agitador, galera, que ativado consegue, concede 8 de ataque e aumenta a afinidade em 6%, né, é quando o monstro fica nervoso, né, eu tenho 20% a mais de regeneração de estamina, e eu tenho mais 10 ali de afiação da arma, né, então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso próximo monstro, né, com o Hammer do Joe, esse Hammer aí que é muito forte, galera, muito forte mesmo, até porque o monstro que a gente vai enfrentar aqui, ele é fraco contra dragão também, né, vamos pegar aqui, uma espécie de Hig-Hank, né, tá, e vamos enfrentar agora, galera, o Hatalus Lazuril, né, para quem conhece aí das monstro anteriores, né, o Azuri Hatalus, né, galera, aqui tem em português, mas na versão em inglês ele é Azuri Hatalus, quer dizer, vamos lá, eu acho que ele começa aqui, não tenho certeza, na verdade, o Azuri Hatalus, né, eu acho que eu não fui nenhuma vez fazer a quest dele solo, né, eu só fiz investigação e geralmente com outros players aí, né, peguei bastante SOS aí e fui enfrentar o Hatalus online, né, então eu não sei mesmo aonde ele começa, a gente vai ter que descobrir lá, eu acredito que seja lá mais para cima, né, como ele é um monstro que voa, né, eles costumam começar lá em cima, que nem o Baselgill, que eu sei que começa lá em cima no mapa, ali no Vale do Ancião, né, na fenda do Ancião. Beleza, vamos lá, vamos só esperar aqui, tá pronto, estamos prontos para partir aí para mais uma caçada, vamos lá. O meu offline ali com a roupinha da Alonastra, né, Bem bacana, e a arma eu fico trocando de acordo com o monstro que a gente vai enfrentar, né, nessa daí eu acho que eu não troquei, não, acho que ele deve estar com uma de Poison, se eu não estou enganado. Mas ele sempre dá uma força aí na quest. Nossa, sai aqui do lado do Uragã. Tá, o Uragã está querendo ser caçado novamente, mas não é a vez dele, né, galera, vamos sair fora aqui só para não entrar em modo de ataque. Beleza. Vamos lá, acho que já é o suficiente já, vamos lá, vamos lá para o mapa que eu queria aí, desde o começo, né, vamos deixar aqui num lugar aleatório. Aí, opa, opa, ah tá, eu meio perdido aqui. Vou pegar aqui os itens. Vamos pegar aqui também o mel, né, só que não. Vou pegar o melzinho. Sempre bom, né, tá de graça, tá de frente ali, por que não, né. Tá, como eu falei, eu não sei onde ele começa, então vamos dar uma procurada aqui. Vou deixar a vida no máximo. Tá por aqui. Tá lá em cima. Ele não tá marcado no mapa, né, só tá o Uragã, provavelmente porque eu saí do lado dele, né. Mas o Scout Flies aí já pegou o cheirinho dele, né. Vamos lá. Não, não tá aqui, não tem nada aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse canto aqui mais amplo, né, que dá pra ver mais longe no mapa. Olha que visão, galera. Esse mapa é muito bonito. É, estamos cobertos aqui. E dá pra ver que ele tem montanhas em volta, né. Montanhas, assim, fechando o lugar, né. Esse lugar aqui ele fica num ambiente meio fechado. Então pode ter mais coisas ali depois dessas montanhas, né. Tá, as Scout Flies estão me mandando pra cá. Não sei por que motivo, mas vamos seguir elas aí, galera. Não sei por que só tava marcado ali, ó. É, só tá marcado... Ele não tá aparecendo no mapa, que estranho. Só tá aparecendo o Uragã mesmo, né. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a Lichia ali. Só pra eu ficar um tempinho a mais com essa estamina... Gastando menos estamina, né. Opa! Aí, o nosso amigo Azuri. Mas ele tá indo embora e eu não tô com o Flash Pod. Eu devia ter me preparado logo no começo, ó. Eu podia ter derrubado ele já. Onde é que você vai, Azuri? Beleza, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Tá, ele tá indo aí pra uma região quente. Deixa eu pegar aqui o Cool Drink. Pegar a bebida gelada. Vamos tomar antes de entrar aqui, né. Porque senão eu vou ficar tomando dano à toa aí, né. Eu não gosto de enfrentar muito ele nesse mapa, não. Mas vamos lá. Usar aqui o Gran de Força. Vamos lá. Nossa, já pegou o Mount já. Bem rápida essa, né. Uma retada na cabeça com gosto. Já conseguimos o Mount já. Cuidado, eu não quero cair. Né, eu vou fazer o possível aqui pra não cair. Pra gente confirmar um dano aí no Rattalus. Tá aqui no meio não. Tá no mesmo canto. É bom se ele voasse com a área mais tranquila. Pra cair lá. Mas não vai dar certo. Vai cair aqui mesmo. Beleza. Vamos combar aqui a cabeça dele, olha lá. Não sei se eu consegui compreender esse campo. Ai, ele tinha a cabeça bem na hora, mano. É brincadeira, né. Então. É, eu sabia que ele ia fazer isso. Já vou me dar um dano aqui no rabo. Eu acho que eu não consegui, não. Não sei se eu consegui aproveitar um pouquinho da ladeira. Oh, sai daí. Vamos dar um dano cru aqui mesmo, né. Nossa, tá dando... Esse Hammer, ele dá bastante dano. E o jeito dele é meu porque ele sai, né. Nossa, 252. Você vingou na hora ali. Um monte de dano ali nele. Olha, cuidado nessa hora. Apagar o fogo do corpo. Lembrando que o Azuri... Opa. Ele exige um pouco mais de concentração. Ele é muito agressivo aqui. Ele tá... Ficou um pouco agressivo também. Agora eu tô meio agarrado ali, mas... Ficou agarrado, né. Ainda bem. Tá, beleza. Voltou. Agora eu vou no... Vamos lá. Vamos lá. Não acredito. Errei um... Ah, não. Não, vou pra hoje de novo. Tá, vamos dar um spinning. Giro aqui na cabeça dele. Dessa vez ele apoio bastante, galera. Aí, por aí. Opa, eu acho que dá tempo, hein. Tomou dois hits, tá bom. Nossa, o que me atacou? Olha o Dudu Gama aí, galera. Algum fogo vindo na minha direção, do lado contrário ali. Eu falei, ué. Deixa eu usar os mantos agora, né. Que eu não quero ficar lidando com isso. Dudu Gama tá me ajudando de novo. Sério mesmo, é isso? Opa, ainda bem que eu vi a tempo e consegui escapar ali, né. Opa, chegou o Uraganta. Me virou festa agora, né. Agora tá todo mundo aqui. O que me interessa aqui é exatamente. Mais um Mount, que bom. O que me interessa é o atalho só, né. Eu não quero saber de Dudu Gama e o Uraganta. Então, se enquanto eu tô no Mount, eles saem fora e eles vão ajudar. O Uraganta é indo embora? Nossa, sacanada. O Ratalos já logo caiu nele. Acho que depois dessa ele não vai querer deixar barato, não. Aí. Nossa. Eu saí do Mount do Ratalos e já caí de Mount ali no Uraganta. Agora, em vez de mudar de uma parte do monstro pra outra, eu mudo de um monstro pro outro. Como assim? Acho que foi uma coincidência ali que... Aí. Eu caí justamente num lugar já pra dar um Mount no Uraganta. Isso foi interessante. Vamos parar aí. O Ratalos já tá muito agitado já. Nossa senhora. Tomou um rodo. Tá aqui na cabeça. Tomou stun. Caramba. É, muito, muito dano esse Hammer ali dá. Eu ainda tô com aquele set mix que dá... Ataquei mais set, né. Icones Exploit também, que... Eu ganho mais 50% de afinidade aqui. Ataquei no conto prato. E também o... O boost, né. O critical boost. Vou acertar aqui. Não quis virar, não. Opa. Chance. Vou dar no corpo mesmo? Bem menos dano. Mas já tá morrendo, já. Opa. O que eu consigo impedir ele de fugir aqui? Beleza. No rabo. É fora. Vou acertar mais tudo aqui. Não deu pra completar. Opa. O que aconteceu ali? Beleza. Ataquei ainda tá tranquilo. Esperar ele terminar essas corridas dele aí. Carregar o Hammer. Acabada. Vamos ver se ele vira agora. Nossa, não pegou nada. Ele tá apanhando pro F-Line, né. Vai indo embora. É, não deu tempo de eu tacar o Flash Pod ali pra impedir ele. Mas não tem problema. Provavelmente ele já tá morto, né. É, mesmo... Olha lá, ele já tá mancando. Ele já tomou algumas marretadas ali na cabeça. Eu ainda tenho bomba aqui pra colocar. Eu posso capturar ele se eu quiser também. E a gente já pode finalizar essa quest, né. Deixa eu olhar lá em cima e eu decido, né, galera. O que a gente vai fazer. Antes de subir... Deixa eu papear a minha lâmina aqui, né. O efeito de agitador passou. O agitador é skill que quando o monstro tá nervoso... Daí eu aumento ali o meu ataque também. Então, se a skill passou, ele foi dormir. Ele se acalmou ali e foi dormir. Vou colocar aqui o manto rocha firme. Deixa eu poupir a vida. Opa, aconteceu uma inscrição aí enquanto eu tô gravando o vídeo, ó. Só que tá sem som, né. Porque eu não tô em live, né. Mas ficam meus agradecimentos aí ao manto que se inscreveu aí, né. Vamos lá, vamos lá. Aí tá certinho. Tá aí. Um dano muito alto ali na cabeça do Atalos, né. Lembrando que quando o monstro tá dormindo, galera... É bom fazer um ataque que dê bastante dano em um hit só. Até porque aí você duplica e triplica esse dano, né. Ele fica bem mais alto quando o monstro tá dormindo. Então eu dei uma marretada ali ainda com duas bombas grandes, né. Até que foi bem tranquilo esse Azuri Hatalus. Ele dá bem mais trabalho aí, galera. Eu acho que quando eu enfrento ele ali na... Na primeira... No primeiro mapa, né. Que é o da floresta. Floresta ancestral. Eu tenho um pouquinho mais de trabalho com ele, né. Aqui foi mais tranquilo do que eu imaginava. Ele só apanhou, apanhou, apanhou. Apanhou até o Dodogama, né. Que chegou pra me ajudar de novo. Então esse volta aqui é muito bom. O Hammer é muito bom. Se ele viesse pra cá, com certeza eu ia usar isso nessa ladeira. O usuário de Hammer, ele... É bem interessante. Você decorar algumas partes do mapa que tem esse deslize, né. Tem mapa que só tem em uma ou duas partes, assim. Mas você... Usufruir desse deslizar aí... É muito, muito bacana. Nossa, dei sorte nessa quest, ó. Eu dropei aqui um rubi de Hatalus. Aí, galera. Maravilha. Caçamos mais um monstro aí que vocês não viram na série, né. Vocês só chegaram a ver ali o Hatalus. E agora temos aí a completa, né. A caçada do Azuri Hatalus. Que foi bem tranquila, né. Mas também com um set mix com muito dano aí. Com esse Hammer do Devil Joe. Que é um dos Hammers mais fortes que tem no Monster Hunter World. Foi bem tranquilo. E eu dei bastante sorte também, né. Consegui um mount. Dei bastante dano na cabeça dele. Consegui dar os slides lá com ataque giratório, né. Então, no geral, aí foi bem positivo essa quest, galera. Gostei. Gostei bastante dessa caçada. Bom. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada. Né. Se gostou, se inscrevam aí no canal, né. Ou, se quiser acompanhar outras séries de Monster Hunter mais anteriores. Temos aí no canal a série do Monster Hunter for the United. E do Monster Hunter Portable 3rd, né. E eu também estou finalizando ali a do Monster Hunter 4 Chimates. E também a do Monster Hunter 3, né. E nos vemos aí, então, galera. Na próxima caçada. Eu vou ficando por aqui, Hunters. Falou. Fui. E aí